O Copom, a equipe de Rotam está aqui na entrada da favela, que é sério, qualquer novidade joga na rede. Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um patrulhamento no canal do Old Bob, tamo junto. Trai o Blazer da Rotam, Polícia Militar do Mato Grosso, queria mandar um abraço para Geraldo Mato Grosso. Galera compartilhando, mandando mensagem no Instagram, mandando fotos das viaturas. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando a gente aqui no canal, dando aquela moral. Caso você queira ser membro também, ajuda muito a estar trazendo mods novos para o canal, tá? Então muito obrigado ao feedback de todos vocês. Eu estou jogando no computador essa gameplay aqui. A gente está jogando com a Rotam hoje, um patrulhamento noturno, tá? A gente vai fazer um patrulhamento no noturno. A gente acabou de receber uma QURU do Copom, onde tem uma caminhonete com atitude suspeita, produto de furto. Caminhonete preta, quatro portas. Vamos ver se procede a informação, ver se a gente encontra essa caminhonete aqui na favela. O bar está movimentado aí, ó. Desce aí, fica de olho. Vou olhar o escadão aqui, hein. Fica de olho. Já vamos subir aqui naquele pianinho. Ver se tem marginal aqui. Vambora, guerreiro. Vambora, vambora. Tá new, tá new. Vambora. Só vem. Tá new, sem novidade aí. Vambora. A princípio a gente está atrás de uma caminhonete preta, só que nesses becos aqui tem muita gente vendendo droga. Então a gente sabe geralmente alguns lugares onde o pessoal fica. Então a gente já está aproveitando e vê se a gente descobre cadê esses ratos. Mas o pessoal parece que já está ciente da nossa permanência aqui na comunidade aqui. Ó, mais um escadão, desembarca. Vamos olhar, ó. Os caras, mano, gostam de vender droguinha aqui, tá ligado? Não tem ninguém, cara. Os caras estão ligados. Os caras já sabem da nossa... Que a gente está na favela, tá new, guerreiro? Não tem ninguém. Bora, entrou. Vambora, vamos continuar. Bora, guerreiro. Só vamos pegar quem, o que for relacionado aqui onde a gente está. Não tem ninguém aqui no beco. O beco está vazio, vamos prosseguir. Ó, movimentação ali na frente. Caminhão de lixo da comunidade, parece, hein? Estou vendo só uma pessoa. Caminhão de lixo. Acho que é o catador de lixo, está com o uniforme, mas fica atento. Tem um cara na frente do caminhão. Deslocar para o que é, viu? QTH, inbox. Escadão que não vai dar para olhar, não. Tem cara ali na frente, ó. Já liga o farol. Opa, olha o tamanho. O que é isso aqui, irmão? Bora, filhão. Deita no chão aí, vambora. Ixi, mano. Apertei o botão errado. Bora, filhão. Os dois aí, vambora. Bora, 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 bora. Está correndo, os dois estão correndo. Ele está com a arma na mão, está com a arma na mão. Já era, já era, já era. Vai atrás, vai atrás. Não perde o camionete, não. Estou no visual, visual. O cara estava armado, estava com a pistola na mão. Está ali na frente, estou no visual, estou vendo. Está dentro do rio. Está dentro do lago, dentro do lago. Patrulhamento noturno, rapaziada. Ele está com o camionete. Eu acho que são pés de maconha aqui no... Porque ele está na carroceria da camionete. Vai vendo o tamanho dos pés, mano. Se liga. Isso aqui é só no canal do Ode Bob, irmão. Não tem outro canal que traz esse realismo para vocês. Agora o negócio é prender o cara. E não capotar minha viatura. Vai dar perda total na camionete, mano. Ele vai afundar no rio. Já vamos chamar reforço. Apoio do policiamento. Quim pH. Lago de fundo. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Só vai. Tira de advertência para os caras ver que a gente não está brincando. Os caras vão ficar dando voltinha aqui. É isso? Pneu. Pega o pneu. Pega o pneu. Ele está jogando a camionete em cima do nosso camionete aqui. Vamos descer e tem que atirar no pneu, mano. Estou com medo de descer e ele meter o pé. Ele vai ficar dando voltinha. Isso? Está de gracinha. Ele está em choque, mano. Ele coloca o que está em cima dele. Vou fazer o seguinte. Vem comigo. A hora que ele voltar, a gente pega o pneu. Só vem. Só vem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Está perdido aqui no meio do brejo. Vem comigo. Está na mão, rapaziada. Que isso, hein, mano. O L está em cima ajudando muito aqui, ó. Vai, motorista. Sai da camionete com a mão para cima. Bora. Sem gracinha. Sai da camionete com a mão para cima. Vai sair, não. Ó, o outro ali está meio agitado, hein. Vai, sai. Vai. Bora. Está aí, rapaziada. A gente já conseguiu tirar o cara aqui da camionete, o motorista. Agora vamos tirar o passageiro. Ele está esperando a nossa ordem para ele poder sair. Sai da camionete com a mão para cima. Bora. Sem gracinha. Não corre. Bora. Deita no chão aí para a gente. Bora. Bora. Vai. Isso. Com a pera. Boa. Vou meter o grampo, hein. Está na mão. Bom, pegamos os dois aqui, ó. Tentou vir para o brejo correr. Cara, olha o tamanho desses pés de droga aqui em cima da camionete do cara, mano. Vai vendo. Primeiro vamos revistar o passageiro aqui, ó. Ele está com um cheiro muito forte de álcool. Com certeza que ele está no bebendo. Com certeza que ele está no bebendo. Atento às unidades. Trabo 05 positivo. Um lockpick e um alicate. Vai vendo. Copom, verifica para a gente aí. Des Brogan, 30 do 12 de 85. Verifica aí, por gentileza. O indivíduo é procurado da justiça. TKS Copom, se puder mandar uma VTR aqui no local, o indivíduo foi preso, quer ser ele? Está aí, rapazada. Já pegamos um vagabundo, um cara foragido da justiça. Vai vendo aquele ali, ó. Agora vamos ver o tiozinho aqui. Ele está de colete à prova de bala, ó. Esse aqui, ó. Vamos revistar ele. Faça as pernas aí. Ele está com fone. Ele estava conversando com alguém. Eles estavam se comunicando com alguém. Ele está com um foninho aqui no ouvido, ó. Um alicate, um pino de pó, touca ninja. Copom, verifica para a gente aí. Taylor Heason, 4 do 1 de 87. 86, perdão. Sem novidade. TKS, estou aguardando a VTR para buscar os dois indivíduos, quer ser ele? Rapaziada, ele estava comunicando com alguém aqui. Ele está com um radinho comunicador, ó. Se liga nisso aqui. Deixa eu pegar minha VTR aqui. Olha isso aqui, cara. Olha o tamanho desses pés que estão na caminhonete do cara. O pé da... Olha isso, irmão. Fala para mim. Olha o tamanho desses pés de maconha. Dá dois no meu tamanho aqui, ó. Vamos revistar a caminhonete aqui agora. A gente sabe que tem bastante droga aqui. Vamos ver por dentro agora. Tem uma mala com 15 mil reais. Chaveiro com várias chaves de carros diferentes. Touca ninja. O pessoal já passou com a caminhonete produto de furto. Vamos só aguardar a equipe... O nosso apoio chegar para poder levar os dois aí. Tá aí, ó. O guincho já chegou, ó. O pessoal da polícia militar está levando os dois indivíduos presos aí na VTR. O guincho vai levar a caminhonete com eles. A gente está com uma QRU aqui do lado. Eu já vou marcar e vamos seguir para lá, ó. Aqui na avenida, ó. Bora. O guincho vai levar os dois indivíduos presos aí na VTR. O guincho vai levar os dois indivíduos presos aí na VTR. O guincho vai levar os dois indivíduos presos aí na VTR. O guincho vai levar os dois indivíduos presos aí na VTR. O guincho vai levar os dois indivíduos presos aí na VTR. O guincho vai levar os dois indivíduos aí na VTR. Obrigado.